A quadrilha invadiu o prédio da CETESB, Companhia Ambiental de São Paulo, que fica em Pinheiro, Zona Oeste da capital, por volta das 5 horas da madrugada. Os vigilantes foram feitos reféns. A partir daí, os bandidos, fortemente armados, foram até a sala, onde estão os caixas eletrônicos, e explodiram dois equipamentos de autoatendimento bancário. Os criminosos fugiram levando dinheiro. O valor não foi divulgado. Ninguém ficou ferido. O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, o GAT, foi chamado para recolher bananas de dinamite não detonadas e que foram deixadas no local. O DEIC vai investigar o caso e já trabalha com imagens de câmeras de segurança do prédio para tentar identificar a quadrilha. Até nesses criminosos, agem sempre assim, encapuzados para dificultar a identificação e também com armas longas. Para a polícia, é a mesma quadrilha que, em menos de um ano, roubou caixas nessa mesma CETESB, aqui ao lado, na CET, na Marginal do Rio Pinheiros, no Hospital das Clínicas, em um outro hospital, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e também em cidades do interior. Locais onde a segurança é falha e ainda guardam equipamentos bancários. O GAT